Quer me cobrar? Por telefone não. É olho no olho. Pode vir. Tô aqui, ó. Roda aí. Vamos rir com o Toninho. Vamos rir, vamos rir. Sem sair, irmão. Então você é matador. Tô aqui na praça aqui hoje. E aí? Por que você não vem me pegar aqui? Você não mata ninguém, mano. Faz um mês que você tá me ameaçando, mano. Pega a digna, gente. Vem sentar o dedo em mim, então. Tô aqui, ó. Tô aqui na praça de bermuda jeans aqui, ó. Safa tênis azul. Vamos, meu irmão. Ah, pera aí. Por que você tá fazendo assim? Fica na sua aí, mano. Tô de camisa amarela. Ô, mano. Tá me tirando, mano? Pera aí, irmão. Fica na paz, mano. Tô na paz. Ah, faz um favor pra mim, velho. De boa. Agora, olha agora, olha agora. Vai pra lá. Levanta a mão aí pra mim aí. Pra quê, mano? Só dá uma levantadinha na mão. Por gentileza. Pra quê? Só levanta a mão. Tô de boa aqui. De boa, mano. Só dá uma levantadinha na mão. Aí. Viu o cara que levantou a mão? Sou eu. Deixa isso aí, Patrício. Você mata nem mosquito, irmão. Faz um mês que você tá me procurando, rapaz. Oxi. Bom, aqui. Vou dar tiro. Você mata ninguém, rapaz. Cadê você? Eu tô aqui. Tô aqui na praça. E aí? Eu tô aqui. Tô de tênis vermelho. Tô de calça branca. Blusa cinza. Eu tô com uma bolsa preta aqui preta do lado aqui também. E você me achava assim. Olha agora, olha agora. Então você é matador mesmo. Ô, irmão. Tem a moral de levantar a mão? É, irmão. Fazendo o favor. Só dá um toquinho aí com a mão. Ah, de boa, mano. Ajuda aí a irmãidade aí, mano. Aí. Mais um pouquinho, mano. Agora, olha agora, olha agora. Trazou uma parada? Os caras que levantaram a mão sou eu, vacilão.